Bom dia pessoal, esse é o segundo vídeo do canal, faz tempo que a gente não grava nada, vamos gravar hoje um pouquinho É um vídeo rapidinho aqui pra vocês, eu tô aqui na cidade de Parnamirim, região metropolitana de Natal Eu vou aqui ao centro de Parnamirim, um vídeozinho rápido pra vocês aqui, tá? A gente tá acessando aqui a BR-101, tô saindo aqui do bairro Coabinal, aqui em Parnamirim Eu vou acessar aqui a BR-101, fazer um retornozinho ali rápido pessoal Pra, eu tô indo aqui no centro da cidade de Parnamirim aqui, que é aqui coladinho com Natal, entendeu? Colado, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma chegadinha aqui no centro de Parnamirim, pra vocês darem uma olhadinha Aqui é a BR-101, acesso ao sul, BR-101 sul, sentido João Pessoa, Recife, enfim, região sudeste, sul do Brasil BR-101, BR-101, aqui desde Toros, né? O seu ponto inicial até Torres do Rio Grande do Sul Então, BR-101, vou fazer aqui um retornozinho, tô indo pro centro da cidade de Parnamirim Aqui é um acidentezinho, e pra variar, né? Sempre tem alguma coisinha aqui, gente Acidente aqui, sempre tem alguma coisa aqui Muito cuidado Modo, muita moto E... Complicado ali, hein, gente? Tem... Um B.O. meio grave, eu prefiro até nem... Tem vítima ali Tem vítima Ô, Deus do céu Ô, meu Deus do céu Infelizmente, pessoal Vítima aqui Acidente de moto, pessoal Aqui Pessoal Prudência Infelizmente Deus Que eu deixe essa família Meu Deus Deus, Senhor Pessoal Infelizmente Ali Uma Uma vítima Ser humano, né? Que Veio a perder a sua vida E eu Eu cito sempre assim O meu amigo O Rodrigo Nogueira Porque ele sempre nos ajuda muito Cito sempre você, Rodrigo Porque você Sempre tá preocupado Com essa questão Da segurança Nas estradas, né? E agora a gente Meu segundo vídeo E a gente Tem uma cena dessa Infelizmente Muito triste, pessoal Muito triste mesmo Sinceramente Esperava por isso Não sempre tem acidente ali E tal, mas Muito felizmente Muito triste mesmo Pessoal A gente tá acessando aqui Acesso aqui Ao centro de Panamirim Vocês Viram ali Infelizmente Um acidente ali Com vítima fatal O condutor De uma Motocicleta Não sei o que aconteceu Pessoal Mas ele Ele veio ali Eu não sei se O carro Foi com o caminhão A gente tá acessando aqui Bom, pessoal A gente tá acessando aqui A gente vai acessar Eu tô chegando aqui No centro de Panamirim Como eu falei pra vocês Ali Infelizmente Um acidente com vítima Tem que tomar cuidado Pessoal Muita imprudência Muita imprudência mesmo A carro é bom A BR é bom A estrada é bom Mas a gente tem que tomar cuidado Pessoal Tomar muito cuidado Isso aqui é muito sério É uma vida que se vai É uma família Uma família Pai de família Provavelmente tava trabalhando Pesando a sua moto Aí pro trabalho E Não sabe o que aconteceu Mas Deus Dê força à família É um ser humano Que se foi Meu Deus Dê força aos que ficam Dinho pro Natal Hoje é sábado Sábado 16 de junho 2018 Bom dia Boa tarde Boa noite Não sei Que horas vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo Mas Na hora que vocês olharem Recebam o meu bom dia O meu boa tarde O meu boa noite Aqui é o centro de Panamirim Região metropolitana de Natal Estamos chegando aqui O meu bom dia Pessoal, eu vou atravessar aqui o Centro Parabirinha, vou dar uma chegadinha aqui na... Se você vier pelo BR-101 novamente, eu vou fazer um acesso ali, para vocês terem uma ideia de como... Vem aí, se você vier pelo BR-101, eu vou entrar na cidade de Panamirim, se tiver necessidade de entrar aqui no desvio, você veio ali, né, fiz o acesso aqui na cidade de Panamirim, e você cruza a cidade e retorna a BR-101 com destino a Natal. Vou dar uma chegadinha até na frente ali para vocês darem uma olhadinha aqui. Você pode cruzar a cidade, né, e hoje é sábado, tá tranquilo, cruza aqui e acessa novamente aqui na frente a BR-101. Sentido Natal, gente, eu tô indo aqui, Sentido Natal. Aqui ficava o antigo aeroporto Natal, aqui à direita aqui, né, que ainda funciona, mas agora é um aeroporto militar. Nós vamos acessar novamente a BR-101 agora aqui, quando eu encerrar ali, a gente vai encerrar, só para vocês terem uma ideia. Se porventura você veio da região Sudeste, Outubro, Recife, João Pessoa e Pessoa, acessar Panamirim, é esse trajeto que a gente fez agora aqui. E aqui você já acessa novamente a BR-101, mais uma vez. Tem uma cuidado aqui, pessoal, o pessoal aqui não brinca não. Vem, eu tô acessando, tem que tomar cuidado. Aqui nós estamos novamente na BR-101, sentido Natal, né, que é, já é, já é patrocinando um quilômetro aqui, um quilômetro e meio, dois quilômetros, já é, você já está em Natal. Um vídeozinho que sempre a gente procura fazer um vídeozinho, assim, explicativo para vocês, assim, é que tenha um sentido. Não só fazer o vídeo, mas que ele tenha, assim, um sentido, né, eduque ou mostre alguma coisa para vocês, assim, que seja relevante, né, para quem está viajando, vem do Recife, João Pessoa, vem da região Sudeste e precisa vir para Natal. Ele está em direção a Natal. São trajetos que eu faço sempre, pessoal. Eu moro aqui na cidade de Pernambuini e eu faço esse trajeto sempre aqui. Vou até aqui, vocês vão de carona comigo até aqui, eu vou ver o bolo ali. Na verdade, eu ia ficar aqui no centro de Pernambuini, mas eu resolvi dar essa esticadinha aqui para vocês. dar uma olhada ali, você já vê a frente de Natal aqui, a cidade de Natal aqui, Pernambuini, aqui a devisa ali. Nós já vamos, a devisa de município, você já vai ter acesso à cidade de Natal. Vou com vocês até o retorno ali, pessoal, e aí... Tem muita moto, pessoal, muita moto transitando. As pessoas usam muito a moto para trabalhar com os celulares. Então, dia de semana, cedo, é muito a moto transitando muito. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muito caminhão também que entra na cidade, né? Aí tem um veículo pequeno, tem a moto, né? Aí tem o caminhão, carreta e tal. Então, é essa... Dividindo o mesmo espaço, né? Um veículo menor, um veículo maior. Então, dá um pouco de cuidado. Vamos acessar aqui, a marginal aqui. Pra gente fazer o retorno ali. Aqui em frente, já é Natal. Você acessa ali a cidade de Natal. Tá bom, pessoal? Tem uma encerrada aqui com esse vídeo. Vamos ver aqui no retorno e encerrar. Vocês ficam com Deus. É... Lamentando, né? E vimos ali a cena de um... Um acidente com vítima fatal. Condutor de uma motocicleta. Não sei o que aconteceu, mas tá lá. Tem uma carreta lá, enfim. A Polícia Rodoviária Federal já tá lá. Infelizmente, uma vida se foi. Que Deus abençoe a família, né? Que Deus reforça a família dessa vítima. E que... É... Continuemos aqui, em nome de Jesus. Fica com Deus, pessoal. Tamo encerrando aqui, Bruno. Tamo retornando aqui pra Parnamirim. Tamo encerrando esse vídeo, tá bom? Um abração, pessoal. Fica com Deus.